e fala para nós que você tá bom bem galera começando aqui mais um vídeo de leste hoje é o grande dia galera eu vou mostrar a parte para você está a base pirâmide aí troca modificada tá bom aquela que tem o rastrador no texto tá galera é uma fundação só para você guardar o luxo tá base para solta tropa se você for jogar em clã você usa aquela base pirâmide normal tá o meu carrinho é que eu mostrei para vocês né que eu pintei ele tive que comprar viu o sprayzinha tropa eu tinha títulos já sobrando eu acabei comprando dinheiro mas não coloquei dinheiro no jogo não tá que eu tinha sobrado aí que eu fui comprar o negócio de farm automática galera coleta automática para quem joga solo é muito bom né tropa então é meio horrível né você não ter isso aqui o rastradorzinho galera você coloca aqui na fundação ó pronto matou o cara 333 libera dano bem matou o cara se volta para dentro de novo tropa porque porque senão o cara vai roquetar e aí vai ficar sem rastrador né bem então você não pode deixar lá rastrador você pode subir em cima dele aqui também ó colocar lá fora matou o cara você volta para dentro de novo porque senão o cara vai ficar roquetando e vai quebrar seu rastrador bem é três hot quebra tá três a quatro horas se não me engano tá tudo com eu deixo sempre desligado a tropa eu deixo só do teto lá ligado com um carro de munição mas o do teto galera é o certo é você deixar com 4k de munição tá só daí galera tem que deixar o teto de chute a tropa para poder ficar num gastar 12 c4 poder radar tá bom senão os cara raiva com 12 tnt né ou com 38 hot se não me engano todos os rastradorzinho de 12 galera todos eles com 200 munição todas as bases que eu vou radar galera eu falo para vocês fazer isso mas todas as bases que eu vou radar a tropa é tá com 30 a vez 20 alguns 12 munição galera nesse rastrador rastradorzinho idoso tem gente coloca 5 6 munição galera não adianta nada você fica pulando em volta dele não te acerta ele não é pra matar o cara que tiver te raidando galera ele é para poder atrapalhar o cara que tiver raidando entende porque ele não pode ficar parado para colocar a bomba tropa se ele não pode ficar parado é é fácil para você matar o cara galera porque não vai conseguir ficar mirando em você se ele parar para mirar em você o rastrador mata ele dá um tiro nele já é uma vantagem para você né o cara já levou um tiro a mais e aqui ó esse rastrador do teto qualquer lugar que o cara subir o cara vai tomar dano tropa de qualquer lugar agora eles arrumaram esse bug né tropa você não consegue mais bugar na na lareira né mas você ainda consegue bugar aqui na fora tropa vou fazer o teste hoje trago para vocês aí se tá dando para bugar ou não tá bom se você já sabe se dá para bugar ou não já comenta aí no vídeo qual foi já fica sabendo e nem precisa fazer o teste tá bom aqui também o certo é você colocar uma porta aqui tropa porque duas portas na verdade vou explicar para você aqui tropa é por exemplo os caras ficar na torre galera longe é o cara você fica só uma saída na base tropa se você fizesse aqui vocês têm três saídas na base tem então se você deixar tirar isso aqui pra vocês verem tá vendo vocês têm só uma saída da base então se o cara ficar na torre cuidando o cara fica aqui cuidando da porta então ele nunca deixa você sair para fora da base enquanto ele fica aqui cuidando da porta o outro fica lá fora raidão tá ainda é com rocha c4 lá enfim aí então você não pode sair para fora da base é para você mover rastrador para você reconstruir sua base então o certo é você colocar três portas aqui tá no meu caso aqui eu não vou colocar porque já tá no final servidor então não compensa ninguém nem chegou perto da base eu geralmente faço isso quando alguém chega perto da base eu vejo que alguém vai raidar eu faço isso tá bom eu quero começar também desejando um ótimo final de semana para vocês tá bom aqui é o luz que eu deixo galera é pra mim farmácia o luxo de sobra né galera aqui na parte de dentro também é tudo eles com 500 munição deve ser rastradorzinho tá e o do teto eu deixo com 4k mas eu vou deixar com 4k tá mas fora aqui ó agora não compensa mais farmácia troca porque já tá vai acabar o servidor né mas é o certo você nunca deixar as formas ligadas tá bom ver se não tem uma forma aqui aqui as coisas que eu deixo para farmá-la galera é machado é facão essas coisas o peitoral de estilo lima porque já tem completo lá dentro da base eu acabei deixando no lugar errado é aqui que você tem que ficar eu deixo sempre uma roupa completa galera um baú de roupa completa na base no miolo da base na tropa no luxo principal da base que é para usar só para segurar a raid e para raidar eu não uso outra coisa galera e aquele luxo ali na frente eu uso só para poder farmá-la farmá minérios essas coisas eu uso aquele luxo lá tá bom a picadinha aqui né que eu consegui no raio de ontem beleza aqui tem uma coisa com um carvão ainda que eu ia fazer mais munição né para fazer colocar no raçadorzinho a minha conta principal do russi lá que eu travou com um 3k e pouco de hora eu nunca mais joguei nela coitada só entra só para colocar gabinete 3.119 horas eu entro com ela só para colocar gabinete essas coisas a fabricar o hélio cadê o hélio é que o programador hélio o carro né o carro carro é amarelo que é esse carro é muito bom para velocidade ele corre bastante só que é muito ruim ele explode muito fácil só tem 800 de titânio ali tudo pegado em raid até agora não raidei não farmei ninguém não farmei ninguém não farmei nenhum minério desse daí ainda na verdade desde que chegou esse minério de titânio até hoje nunca farmei agora que eu vou mostrar o luxo principal da base para vocês ó o gabinete fica no meio ainda não achei a flor de titânio tá no final do servidor e eu não achei a flor de titânio lembrando que é servidor fui né então tem três dias só de servidor é ó três quase 15k de peças não cai pouco de combustível para refinar aqui é esse aqui que eu falei para vocês eu deixo o luxo completo esse aqui eu não mexo galera só mexo nesse loot quando tem alguém raidando a base tá aí mira 4x 1.2x todas essas armas boas galera eu deixo tudo aqui dentro da base para segurar raid tá porque galera tem que fazer isso aqui sabe bomba que eles sobraram né tropa porque ele tem que fazer isso galera porque se você não deixar é bom é bom não se você não deixar a arma para você defender sua base a galera esse vídeo que eu gravei antes de ir lá raidar aquela base ó é verdade como é misturar né galera eu acabei confundindo na hora da edição ali ó esse aqui é o baúzinho de madeira eu deixo só com engrenagem e chapa porque não coube mais no outro baú eu não queria jogar fora nem triturar né acabei guardando ali é na verdade separado para quando eu vou achar o a forma do ele né a forma não enfim aquele corpo de ele lá para você pode fabricar o helicóptero até agora não achou você já vai acabar aqui tem um corpo de carro que eu vou fabricar também eu sei que seria tem 14 nunca consegui galera terminar esse negócio aí ó aí tem 34 bomba óleo é c4 39 bomba óleo 50 quer dizer 39 TNT e 50 bomba óleo e tem mais umas fabricadas aqui né bem que eu acabei fabricando né tropa na hora de dormir né bem platino dormiu demais hoje platinovski platinovski dormi demais já sabe né bem mas que isso foi a forma que eu aprendi galera só na instalação aprendi só a janela mesmo em armas aprendi a rouba completa de ferro peitoral e eu comprei de ferro não a peitoral e e perneira de estil a km coronha c4 tnt bomba óleo 4x red dot e as munições a troca e isso aí só é só que eu preciso para vender não se ficar aprendendo aquela mão de coisa que aprender janela de estil mais não preciso mais ficar aprendendo é forja grande que é muito cara troca 900 peças para poder aprender eu aprendi a minha 4x porque tem peças sobrando se não teria aprendido também que eu não uso 4x tá a não ser que eu tenho um sniper né tropa mas aí eu entro com a outra conta sub o level 10 e faço uma 1.8x tá e lá a base dos hacks lá tropa ó aqui tem umas coisas que dá para encontrar tudo essas armas aqui galera que essas peças que eu tenho vou até lá comprar uma sniper dessa pra ir lá perturbar os caras depois tropa é o problema é que você não consegue nem chegar perto da base galera você chega perto da base lá ou você já toma desconecte perto da base dos hacks e aí você não consegue mais entrar no servidor você fica tomando desconecto da hora tropa que é aqueles hacks muito apelão tropa você fica tomando desconecto do servidor você achando que é bug do servidor ou bug da sua internet aí você vai ver o lixo de um hack te desconectando do servidor tropa eu não sei como que funciona isso galera mas ele desconecta só você eu achava que era todo mundo que chegava perto no caso até os amigos dele que tava perto dele também tomava desconecto mas na verdade não tropa ele esse hack ele escolhe a pessoa que ele quer desconectar então quando se você tá passando perto dele ele olha no report você tá ali o que que ele vai fazer ele vai desconectar você galera daí ele pega se ele te ver né na verdade geralmente ele olha pra você olha no report fica procurando em volta olha você que tem as antenas né galera então ele sabe exatamente onde você tá aí ele fica olhando ver se você tá armado ou não se você tá armado ele vai te dar desconecto depois ele vai lá e te mata com facão ou qualquer outra coisa e pega todo o seu luxo né e aí você fica lá pensando é que você nem reporta o cara né tropa você fica pensando ah esse cara não é hack não é o que também desconecta do servidor porque o jogo é bugado sim realmente o jogo é um last day bugs né bem last day bugs of hackers porém é alguns hackers galera te confundem com o bug do jogo tá mas não é não é bug é hack é igual de matar dentro do carro né tropa eu achava que era um bug que tem um bug dentro do carro você vai subir no carro pra você você tá normal mas a pessoa que tá do lado de fora a vez é te ver pro lado de fora do carro né tropa tipo bugado aí eu geralmente se morre pra dentro do carro você fica pensando ah eu tô bugado pra mim não tô bugado mas pro cara eu tô e na verdade não é galera na verdade o cara é hack tá os cara tá usando conta é hack em conta principal galera ou é conta roubada né que igual o cara me falou mesmo que ele roubou uma conta e tava usando um hack a conta de 3k de hora tava usando um hack e não tinha sido banido ainda disse que foi comprar a conta alguma coisa assim e aí não trocou a trocou a senha da conta do cara alguma coisa assim tropa hein sim ah e uma outra alerta também pra você né tropa ficar vendendo essas contas as coisas galera toma muito cuidado toma muito cuidado não fica vendendo essas coisas não coloca a conta pra você coloca aquela segurança em duas etapas galera pra você não ter problema tá bom coloca a segurança em duas etapas pra você receber uma mensagem no seu celular e o cara não tem como roubar sua conta cellphone quebra o c Tchau.